E aí o L22, tamo junto o menor, tá o queridinho da baixada, o mais brabo, tá difícil de pegar a tropa, MCQ na voz, lançando as bravas, aquelas crocâncias todas pra vocês, medrezão, medrezão, 2021, 2022, só é brabo, meu inimigo é o estado, e eu sou procurado, meu telefone crompeado, já tá desligado, da onde eu tô não tem como, ele me achar, já me livrei de todo o crompe, não tem como rastrear, eles entraram na minha privacidade, querendo tirar de mim, a minha liberdade, Ô seu juiz, não bata esse matelo pra mim, não tinha outro caminho e nessa vida eu segui, eu só queria ter a minha liberdade, andar tranquilo na minha comunidade, Eu só queria levar o meu filho pra escola, e no domingo ir pro campo jogar bola, depois do jogo o churrasco sempre rola, ai que saudade que bateu da minha vida, agora que saudade, lágrimas rola, graças a Deus a liberdade vai fluir agora Nego tá pensando aí, que tirar uma etapa lá dentro é brincadeira, é lá que você vê quem é os de verdade, é lá que você vê quem fecha contigo, tá ligado? Na Brasil, ou de novo, o bloco tá reunido, só escutando as novinha, que gosta de bandido, a gente lança moda, o bonde tem estilo, de boné da lacosta, nós anda bem vestido, na HB20 ou no tosta, ela perde a linha, se tá de short e levanta, pra mostrar a popinha, fumando um baseado, no rolê de captivo, nunca marcamos poupeira, sempre marcamos nativa, Pra quem pensa que a gente tá de bobeira no dia a dia, tá levando a vida na brincadeira, os cria levam e a vida na risca, tá ligado? O mano mandou pegar, os cana se passar, lá da barricada é pra deixar a barca furada, a gente vai dar tiro e não vai correr, porque a tropa do G tem que defender, a favela do jogo até morrer Se os alemão brotar, vai se fuder, tá ligado? Os alemão fica fodido quando brota na guacha, pô, tá só os descontrolados, só os de raça, pô Desde menor, eu sempre fechei com certo, tem que ser cego, surdo e mudo na atitude correta, disciplina, humildade, sempre no dia a dia, sem desmerecer ninguém que da favela é cria A nossa humildade é a nossa riqueza, vamos respeitar o próximo, seja ele quem seja, desigualdade pra quê? Somos igual a você, pare um pouco e pense no que você vai dizer Tá ligado, mano? Às vezes a gente tem que pensar um pouco nas palavras, tá ligado? Que o que sai da boca não volta mais, pô Os alemão só fica roncando no rádio, falando que a gente tá fraco, quero ver ele brotar no miolo pra ver como é que nóis tá, pô Os alemão manda recado, falando que nóis tá fraco, eles falam que vai vir, só ronca pelo rádio, quero ver botar cara, só menor que mete bala Só guerreiro de fé, nos acessos da guacha, com a G3, várias granadas e várias pistoladas, a firme é rique milionária, o terror da baixada Tá ligado, mano? Nós taca bala novinha, nos alemão nós taca bala Depois do cumprimento do dever, parceiro, aquelas coisas, né pai? Só a tática de guerrilha, no porte a senão de guerra, colete a prova de bala, é Deus que protege a favela Rádio pistola no coto, granada, catilo, neto, na segurança dos mortos, é dois AR e um meioto A gente é foda, a gente é pica, se alemão pia na guacha, a gente pega e aplica Só a menor suicida, que não tem medo da morte, preparado pra morrer se tu quiser tentar sorte Vem, que o asa é certo Vem, que o asa é certo Vem, que o asa é certo Os cria, ele é treinado, de longe é só tiro certo Vem G3zão na bandoleira, os cria tá passando Pistola no coto, no baile baqueando As chucas tá perdendo, os de raça do momento Que tá de meiota, vaca do flamengo Ela só quer os de raça, ela só quer os de raça Que tá de meiota, aca de rajada Ela só quer os de raça, ela só quer os de raça Que tá de meiota, aca de rajada Esse é o MEDA em 2015, 2021, 2022 Quet, JDM, tamo junto, moleque Qual é o Wesley? Tamo junto, queridinho da bachada